Senhoras e senhores, esta noite eu tenho o grande prazer de apresentar a interpretação de uma história bem conhecida intitulada Lobo Mal e os Três Porquinhos, com fundo musical maravilhoso de Bruns dança húngara. Quando a história começa, encontramos os três porquinhos construindo suas casas. Instruções. Eu sou o porquinho que constrói casa de palha. Eu sou o porquinho que constrói casa de madeira. Eu sou o porquinho esperto. Eu construo minha casa de tijolos. Eu sou o porquinho esperto. Eu construo minha casa de tijolos. Eu construo minha casa de tijolos. Eu sou o porquinho de cada uma. Entra a pergunta. Quem é a palavra? Eu sou o pentei. Eu sou o pentei. Eu sou o pentei. Eu sou o pentei. Você sabe que somos coisas diferentes? Ah-ah-ah-ah-ah... O que é isso? 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 O que é isso?